Fala pessoal, Chiquinha Bota, espero que sim, onde a notícia acontece com certeza, seu parceiro sempre, Fabiano Cavallari aparece com a Santíssima Trindade, essa senhora é junto ao apoio de vocês, foi prometido no vídeo anterior, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa senhora é junto ao apoio de todos. A vocês que mandam comentários, como eu já disse antes, tentar falar um pouco melhor agora, obrigado. Obrigado a vocês que percebem coisas que eu não percebo, ou pela correria, ou por outras coisas que não deveria. Quando a gente vai fazer o nosso trabalho, a gente tem que estar focado nele, para fazer o melhor, porque eu não estou fazendo para mim, eu faço para vocês, com muito carinho e muita atenção, e ainda ter mais carinho e mais atenção. Então, obrigado a todos que participam, vocês são a mola motriz do canal. Sem público, sem comentário, sem joinha, sem engajamento, sem inscrição, sem compartilhamento, não anda, não funciona. Então, vocês são o sucesso do canal. Então, obrigado a todos os inscritos que vêm chegando. Bom, vamos ver aqui a programação do SESI Ribeirão Preto, olha só. Olha lá, Programação Cultural, no folheto, outubro de 2004. Aí tem o QR Code e reserve seu ingresso. Asterisco. Os ingressos serão disponibilizados dez dias antes do espetáculo no site SESI SP, SESI SP, no caso, .org, org ou RG de organização, .br, local, Centro Cultural SESI, Rojão Minhaquite, Jardim Castelo Branco, Beirão Preto, São Paulo. Aqui é o site, no caso, SESI, até então, .org, .br, barra eventos. E o Instagram é SESI SP, SESI SP, .rpreto, .br, Biberão Preto, SESI. Aí eu viro o folheto, olha só. Música, Gabriel Locker, o novo crôner brasileiro, classificação livre, 4 de outubro. Bom, já foi, sábado às 20 horas. Banda Reggae Club, Marley Legend, livre, 10 de outubro, quinta, também já foi, 19h30. Viola Blues, classificação livre, 17 de outubro, aí é hoje, quinta-feira, às 19h30. Forró do Pitoresco, classificação também, aí é livre. Olha só, 24 de outubro, quinta, às 19h30. Catarina no Sofá, 25 de outubro, classificação 12 anos, sexta-feira, 20h. Roda de Viola, Conhacir Shediak, 26 de outubro, classificação livre, sábado, às 20h. Dunato Samba Jazz, 31 de outubro, quinta-feira, às 20h. É só, não é? Classificação livre. Aí temos na classificação teatro, a divina farsa, olha só. Classificação 14 anos, 11, 12 e 13 de outubro, sexta e sábado, às 20h. E também, o mundo, fechando essa classificação, começa na cabeça. Classificação livre, 27 de outubro, domingo, às 17h. Na parte de literatura, temos literatura e slam. Cleiton Mendes, livre, 30 de outubro, quarta, às 20h. E a exposição que nós trouxemos com exclusividade para vocês, está no canal. Dê uma olhada nos nossos últimos 20 ou 30 vídeos, por sinal. Não é se gabar é a realidade. Exposição J.Borges, o mestre da estilografura, de quarta a sábado, das 11h às 20h, domingo, das 13h às 19h. Que bom! Espaço Cultural Aberto em Beirão Preto, também no domingo. Então, pessoal, é essa a programação. E ele que é de, não sei se é de Olinda, ele é de Pernambuco, participou do Galo da Madrugada, não é? É o carnaval lá em Pernambuco. Tem um vídeo que passa na exposição. Eu só vou dar essa dica para você ver. Eu acho que ele tem uma ONG, ONG, a Organização Governamental, em que escolas visitam para ver o trabalho dele em estilografura. Tem tema barroco também, que é um tema religioso. É lindo, maravilhoso, vocês têm que ver. Pessoal, antes da vinheta linda, um excelente dia, muita luz, muito Deus, que Nossa Senhora sempre nos iluminem. E eu conto com a participação de vocês. Govalor, põe vinheta lindas, cheque na bota, uou! Dun- 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 dun. Dun- 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 dun. Uh!